Deep Underground, Deep Underground, estamos de volta aqui, canal DJ.com.br, eu sou o Kleber Barri e esse é o Super Influência, todas as quintas-feiras você tem um contramarcado junto com a gente. Semana passada eu não vim, obrigado, grande Diego Amaral, lá de Peruíbe, inclusive sábado estamos juntos, lá no Canil Club, vai descer a serra, feriado. Sábado o esquema é Peruíbe Canil Club, a última praia do litoral sul. A última não, é a penúltima, vai, porque a última é o Guaraú, tá certo? Muito obrigado a todo mundo conectado aí, ó, o Hélio, o Andressa, beijo, Luiz Felipe, o Davi Everton, Beatriz Martins, linda que só, Fábio Thundertrack, DJ Daniel Moraes que ainda não veio aqui, Will Basílio, Under J, nossa, o Under J é demais, esse menino toca muito. Adriano Rigo, diretamente das profundezas da Zona Leste. Júlio Cesar Alves, Rodrigo Madu, vamos tomar suco de caju, tem que vir aqui, hein, maninho, tem que vir aqui. Luiz Carlos, DNB e o Meneghini, é isso, Felipe? Grande Felipe, nossa, só gente de garbo e elegância. Vamos tocar essa música que é demais, é o Tempest Chemical Surf, Deep Underground, Deep Underground. Aumenta aí, aumenta mais, 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 mais. Voltou lá. And drop it like that And 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 drop it like that And 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 The Underground Take me back to 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 the underground Take me back 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 Open our boundaries and drop it like that Open our boundaries and drop it like that Open your hands in the air and wave them like it's just a Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Let my love shine 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 Let my love you Let my love you Let my love you Let my love you